Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Flippers Travels. Esperamos que gostem. Esta noite vamos pernoitar aqui, ao pé do Guadiana, em Merto de Lá. Está ali o castelo em cima. Nós estamos aqui em baixo, com mais viajantes. Acho que estamos bem. O que é que achas, Márcio? Parece que sim. Aqui foi onde acordamos hoje, em Merto de Lá, com quatro patos e uma pata. Está aqui para esta autokravana. Estou bom durante a noite. Estou bom durante a noite. Também inteiro. Estou bom durante a noite. Paragem! Tchau, tchau. Foi buscar um bocadinho de pão para dar aos patos, mas acho que vou causar aqui a terceira guerra mundial. Vou fazer exercício já de manhã. Vamos agora fazer o trilho pelo pulo do lobo. Estamos quase a chegar, já conseguimos ouvir. Aqui agora estamos a construir um novo passadice, não sei se dá para ver. Mas temos que ter acesso ao passadice. Quando tiver que construir, tem que ter acesso pelo lado certo, pelo lado contrário. Mas parece que há pessoas junto. Há pessoas a andarem ou estão a construir. E agora o rio corre ali naquela falha que não se consegue ver. Aqui. Assim o rio corre. Tchau, tchau. 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 Aqui podemos ver já o outro ponto de vista da cascata, ela vem correndo por aqui, pelo meio das pedras, a erosão que acumulou estas pedras com estas concavidades, para chegar-te. Brutal! Bem, agora vamos voltar, que é o mais difícil. Neste fim de semana dividimos o percurso em dois vídeos, porque só para um ficava demasiado extenso, e então decidimos dividir em dois. Na sexta-feira à noite saímos de Évora, fomos em direção ao cais do Pumarão, passámos por Veja, via Mértola, entretanto de Mértola para o Pumarão, isto é uma estrada extremamente estreita, com precipícios de um lado e do outro, de noite foi um bocado complicado. Entretanto, chegámos ao Pumarão, mas tivemos dificuldade em encontrar o sítio para estacionar a autocaravana, vimos as outras autocaravanas lá estacionadas, mas não conseguimos chegar lá, tive que andar com uma pilha à noite a pé para tentar descobrir o caminho, entretanto lá conseguimos descobrir o caminho. Aqui foi a primeira vez que dormimos com chuva, mas não foi nada incómodo, conseguimos dormir bem durante a noite. Depois de manhã demos uma voltinha pela aldeia. Fomos até a Espanha. Atravessando a ponte, ou seja, a gente quando está no meio da ponte não sabe se está em Portugal ou se está em Espanha. Entretanto, fomos, antes de almoço ainda, fomos direitos à mina, pensámos em almoçar e dormir na Praia Sovial, mas o estacionamento estava interdito para as autocaravanas. Entretanto, fomos para o outro lado, estacionámos, almoçámos, fizemos uma visita à mina e às ruínas. Depois voltámos para Mértola, ao final da tarde, passámos a noite em Mértola, depois de manhã demos uma voltinha em Mértola, curta, e ainda antes de almoço saímos em direção ao Pulo do Lobo. Aqui a última povoação que existe antes do Pulo do Lobo é a Amendoeira, porque depois aqui não existe uma estrada, mas há uma estrada de Alcatrão que vai até ao portão de uma herdade, que o Pulo do Lobo fica dentro de uma herdade, mas pode-se passar à vontade, não há qualquer impedimento. Só que temos é que abrir e fechar o portão, porque depois há gado e pode sair. Entretanto, a estrada, quando termina o Alcatrão, a caravana não vai lá abaixo, entretanto no verão, acredito que um carro normal consiga ir lá abaixo. No inverno não, porque as subidas são demasiado íngremes e depois que estiver lá um carro simples não consegue subir. Fizemos a descida a pé, ir e vir são cerca de três quilómetros. Por acaso é um bocadinho mais duro que as subidas são algumas. Entretanto, depois almoçámos onde tínhamos a autocaravana, que é ao pé do portão. Almoçámos aí e voltámos até por outro caminho. Também não existe esta estrada. Tivemos que ser criativos e adicioná-la. É uma estrada que vai sair aqui ao cruzamento da estrada que vai para Castro Verde. Entretanto, depois voltámos a Évora. Obrigado por terem assistido ao nosso vídeo e, já agora, se gostaram, podem subscrever o canal e pôr um like no vídeo. Obrigado mais uma vez. Até domingo para verem o próximo episódio. Fiquem atentos. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau!